Férias a pleno vapor ósseo, mas não dá para descuidar da leitura. A Biblioteca Pública Municipal de Lajado montou aqui uma exposição móvel com os melhores livros que você pode ler nas férias. E uma das dicas, a nossa primeira dica desse quadro, é Nicholas Sparks, um cara, um autor que é muito lido e está sempre na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos. E aqui na Biblioteca Pública Municipal de Lajado, ele também é muito pedido. Tem sempre lista de espera. Esse livro, Um Homem de Sorte, já tem gente procurando ir na fila. Vale a dica. O livro fala sobre ir ao encontro de um grande amor, sem ter medo do que irá encontrar e, com isso, assumir a responsabilidade que, de fato, todo mundo tem medo. Se render completamente e simplesmente acreditar. A narração é feita em terceira pessoa intercalada com o olhar dos personagens principais, possibilitando que o leitor conheça os protagonistas mais intimamente. O livro tem 352 páginas, que você lê rapidinho.